Bom, então vamos começar esse arrume comigo. Eu tentei colocar a câmera num ângulo que ficasse bom pra vocês verem tanto a frente quanto a parte de trás do cabelo. Mas a parte de trás é mais importante, por isso eu dei mais foco pra ela. Então eu comecei, vocês viram ali, dando uma escovadinha no meu cabelo, com uma escova redonda e um secador, só pra dar uma soltada. Por quê? Porque eu não lavei o cabelo, porque fica muito mais fácil de fazer penteado com o cabelo mais sujinho. Ele prende melhor e te obedece melhor, entre aspas. Depois eu peguei a chapinha e fiz só umas ondinhas no cabelo. Não é obrigatório, você pode fazer com seu cabelo liso, com seu cabelo natural. Como é o cabelo todo preso, dá pra fazer bem tranquilo. Depois eu apliquei um spray de argã, brilho intenso, da Charmin. E depois um shampoo seco extra volume, também da Charmin. Que vai dar mais volume pro cabelo. E eu meleco bem o cabelo mesmo, porque quanto mais sujinho e mais melecadinho ele tiver, mais fácil vai ser de você fazer o penteado. Bom, aí eu separei a parte da coroa da cabeça e prendi o resto do cabelo pra facilitar o que a gente vai fazer agora. Bom, aí eu separei ali, né, na metade essa coroa da cabeça e com o pente eu dei uma desfiada ali e apliquei o spray. É uma boa ideia você esperar o spray secar, pra daí ajeitar a parte de cima do cabelo. Senão você vai acabar desfazendo tudo o que você fez. Aí eu fui penteando ali a parte de cima com o mesmo pente. E depois, com o elástico de silicone, eu prendi esse rabinho. Veio que eu prendi um pouquinho pro lado, porque eu quis que o coque ficasse um pouquinho mais pro lado, não tão centralizado. Só prender com o elásticozinho de silicone. Bom, eu quis que esse rabinho ficasse um pouquinho mais alto pra quem visse de frente. Então eu peguei, levantei ele e prendi com dois grampinhos. Eu sempre gosto de pegar o espelho e olhar o que eu tô fazendo atrás também, isso é uma dica muito, muito legal. Depois eu separei uma mecha da frente do cabelo, torci ela e prendi do outro lado do rabinho com o grampo. Bem tranquilo, bem fácil. É só torcer e prender. E a mesma coisa na franja. Só na franja ali, na parte de cima, eu dei uma desfiadinha pra ela ficar um pouco mais alta, porque a minha franja sempre tende a cair. Então eu dei uma desfiada. E eu fiz a mesma coisa. Torci, passei pro outro lado e prendi com o grampo. E confere pra ver se não ficou nenhuma pontinha, como ali que ficou. É só colocar mais um grampinho. E fui fazendo a mesma coisa. Com esses cabelos que ficam em volta do rosto. Só torcer e prender do outro lado. Torce e prende do outro lado. Vocês vão vendo que já dá um efeito bem bonito. Dá pra deixar a parte de baixo do cabelo solta tranquilamente. Tanto com o cabelo enrolado, como com o cabelo liso. Fica bem bonito. Bom, aí eu peguei, amarrei tudo com um rabicózinho, um amarrador de cabelo. Tem que ser um amarrador que fique firme, né? Pro teu coque não cair. Então, feito isso, ó. Sempre conferindo ali se tá tudo certo. Se não ficou nada pra trás. E daí eu só torci e fiz um coque e depois prendi tudo com grampos também. Bem tranquilo esse penteado, bem facinho de fazer. E ficou super bonito, com uma cara super arrumadinha. Só ajeitar ali e... Aí, gente, eu passei o pente. Quem tem medo, não precisa fazer. E eu faço, né? Mas não precisa. É só se quiser mesmo ajeitar. E ir colocando os grampinhos pra acertar todos os detalhes. Agora vamos pra make. Bom, eu vou começar pelo olho. Então, eu comecei corrigindo a minha sobrancelha. Eu usei um dúo de sombras da Contém 1 grama. Que deixa a sobrancelha bem mais marcada do que eu normalmente uso. Mas como a maquiagem é um olho forte, eu prefiro marcar mais a sobrancelha que dá um acabamento melhor. Então, eu usei um pincel chanfrado e fui só contornando a minha sobrancelha e preenchendo em algum ponto que pareça que tenha alguma falha. Bom, feito isso, eu peguei meu corretivo da Natura, o Aquarela, e só contornei minha sobrancelha. Como ele tem essa pontinha de aplicação, fica muito fácil de fazer isso. Aí eu apliquei o Primer Potion da Urban Decay nos olhos. Mas você pode também usar como primer um corretivo seu, que seja bom, que você goste. Ou qualquer outro primer. Bom, aí eu modifiquei a luz, gente, ficou um pouco estourado, mas eu não tô acostumada com a minha luz nova. Então, eu peço desculpas, mas espero que vocês consigam enxergar bem mesmo assim. Aí eu peguei a minha paleta da Naked, a Naked 2, e apliquei a sombra que se chama Tease por todo o côncavo. E apliquei com vontade, usei bastante produto pra ficar mais marcado esse olho mesmo. Depois eu peguei a Naked Smoke e usei a sombra Whisky. Gente, percebam que eu normalmente não me apego às paletas que eu uso. Eu tento me apegar mais às cores. Então, tentem prestar atenção nas cores que eu tô utilizando, pra vocês poderem usar qualquer paleta que vocês tenham em casa. Bom, daí a Whisky eu apliquei bem na linha do côncavo, e depois eu peguei a sombra Naked, que é um marrom bem clarinho da primeira paleta Naked, e apliquei pra esfumar tudo essas duas cores juntas. Depois eu peguei novamente a Naked Smoke e usei a cor Black Market pra marcar mais o meu côncavo, que é uma sombra preta. Ela é quase preta, ela é um tom de chumbo bem escuro. E depois eu esfumei tudo novamente. Então, como eu disse, tentem não se apegar às paletas e aos nomes das cores, mas usem tons que vocês tenham em casa. Depois eu peguei novamente a sombra Black Market e marquei um pouquinho mais o meu côncavo. Aí eu resolvi lembrar que é importante aproximar a câmera e dar uma aproximadinha pra vocês enxergarem melhor. E depois, sempre esfumando tudo. Bom, feito isso, eu peguei a sombra que se chama 13, que é dessa paleta também, da Naked Smoke, e iluminei o canto interno. Vejam que ela é bem clara, bem branca, e ela marca bem, é bem pigmentada. E ela vai servir de base pro resto da iluminação que eu vou fazer. Depois disso, eu peguei a cor que se chama Verve, da paleta Naked 2, e apliquei no meu canto interno. É um tom de prateado, assim, bem iluminado, bem cintilante. E depois eu peguei outras duas cores, que se chamam Armor e Slanted, que são duas cores da Naked Smoke, e que também são tons de prata e cinza, pra ir fazendo degradê pro cor escura. E depois eu esfumei tudo. E daí, iluminei também abaixo da minha sobrancelha com a 13, que é a sombra que eu tinha usado como base pros tons de prata. Depois eu peguei essa sombra preta, que é de um duo de sombras da Yves Saint Laurent, que é a minha sombra preta favorita no universo, é a sombra que eu acho mais pigmentada, e contornei a raiz dos meus cílios inferiores com um pincel de precisão. Depois eu peguei a Black Market, com um pincel um pouquinho mais gordinho, mas também de precisão, e esfumei essa sombra preta. E por último, com um pincel também de precisão, mas mais gordo um pouquinho, eu usei todos os tons de marrom misturados pra esfumar esse preto. Feito tudo isso, eu vou aplicar o delineador. Eu já desisti de mostrar pra vocês como que faz o delineador, porque o meu truque principal é chegar bem pertinho do espelho pra enxergar o que tá acontecendo. Então, eu acabo mostrando só umas partezinhas. E fazer o risco de uma vez. Eu faço o canto interno, ó, como eu tô fazendo ali, e depois faço o risco todo de uma vez do canto externo para o interno. Ó, ali deu pra ver. Ok, agora... Eu passei lápis preto na linha d'água, eu usei o da L'Oreal, e depois Curvex, e máscara de cílios. Eu usei essa da Ypsilon Han, que é a Baby Dwar Lashes, e depois por cima a Day Are Real da Benefit. E pra finalizar, o Soft and Gentle, ali na curvinha da sobrancelha. Agora, eu usei um cotonetezinho com uma água termal pra limpar um pouquinho abaixo dos olhos. Agora vamos pra pele. Eu fiz uma misturinha da Match Master com a... Ai, me fugiu o nome dessa base, mas ela é bem mais líquida e bem hidratante da MAC, as duas são da MAC, pra chegar na minha cor, porque uma é muito escura e a outra é muito clara. Então, eu misturei as duas pra chegar na minha cor. Feito isso, eu peguei um corretivo líquido também da MAC, que é aquele mais pigmentadão, que você pode usar aí o seu corretivo favorito, e fiz o triângulo embaixo dos olhos, com uma esponjinha, e também fiz depois, ó, ali na ponta do nariz, fazendo a iluminação do contorno, e também umas bolinhas na testa. Depois, com um pincelzinho de corretivo do Fiber, eu esfumei tudo, né, espalhei, tirei todas as marcações desse corretivo, pra deixar a pele bem perfeita. Depois, vamos para o pó, usei o Studio Fix da MAC também. Gente, eu tô usando tudo da MAC, porque é a marca que me dá menos alergia, e menos problemas de pele, que eu tenho muitos problemas de pele. Então, eu acabo me forçando a usar tudo deles, mas existem muitos, muitos, muitos baratinhos, que podem substituir esses produtos. Depois, eu vou esfumando, sempre que eu acho que tem alguma coisa marcada. Agora, vamos para o contorno. Eu usei esse Bronzing Powder, também da MAC, com um pincel de blush, mas você pode usar, inclusive, um pó de tom escuro, que você... Nossa, me enrolei. Da Natura, tem uns muito bons, que você pode comprar tons escuros, pra fazer contorno, e dá super certo. Depois, eu peguei o trio da Smashbox, pra fazer essa parte da iluminação. Então, eu passei ali na ponta do meu nariz, no osso aqui do rosto, nessa parte mais angulosa, e embaixo das olheiras. E depois, eu usei um blush mais rosado, da MAC também, que é o Pinch Me, pra marcar e dar uma carinha de saúde. E depois, um pó HD translúcido, anti-brilho, da quem disse Berenice, pra esfumar o contorno, e também segurar mais a maquiagem. E pra finalizar, o Soft and Gentle, da MAC, pra iluminar tudo. Agora, eu fiz uma misturinha de batom. Eu usei o Cisinheli, da quem disse Berenice, com um batom da NYX, NYX, que eu não sei qual é o nome, porque o meu apagou o nome, infelizmente. Mas são tons de nude. Aí, passei esse Make Last Prime, da Victoria's Secret, e depois esse spray também, que é um Set and Makeup Mist, pra segurar a maquiagem, e pra finalizar ali, peguei a chapinha, e passei nos fiapinhos de cabelo, pra finalizar esse penteado. E passei um spray extra forte, fixação também, da Charmin, pra fixar esse penteado. E agora, nós vamos para o look! Bom, look total, song modas, com vestido da Lança, e um sapato Lialine, maravilhoso. Então, gente, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, deixar um comentário, e também de me seguir nas redes sociais. Beijos, e até o próximo vídeo!